Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Cordeiro. Eu quero mostrar para vocês essa violeta que eu fiz uma adubação há mais ou menos duas semanas. Eu recebi muitos e-mails, muitas mensagens no WhatsApp em relação à forma correta de adubar. Hoje, além da farinha de ossos, eu vou mostrar para vocês a forma correta de utilizar também com a casca de ovos triturada. Os inscritos ficaram na dúvida sobre o tamanho do vaso e principalmente sobre o substrato. Eu vou falar um de cada para vocês terem a noção correta da forma correta de fazer essa adubação. Esse vaso você compra em floras, floriculturas, gardens ou lojas de artigos de importados. Esse vaso não tem um litro. É um vaso muito pequeno e você pode utilizar para fazer as suas mudas. Agora vamos ao substrato. Esse é o substrato. Substrato leve, composto de casca de pinos triturada e principalmente a fibra de cuco. Extremamente leve. Se você não tem isso na sua cidade, eu convido você a usar terra para fazer as suas violetas no transplante de vaso. Usar a terra e a areia de construção civil. Neste caso aqui eu uso só o substrato porque ele já é bem drenoso e leve. Esse pacote, dependendo da região do Brasil que você esteja, ele custa em torno de 15 a 20 a 25 reais. Tem um pacote aí com 5 kg e dá para fazer muitas mudas, muitas mudas mesmo. Até porque os vasos de mudas são pequenos. Esse é o substrato correto para você poder fazer novas mudas de violeta ou caso você queira transplantar ela de vaso. Esse é o substrato que eu uso e acabo tendo várias brotações novas na minha violeta. Agora eu vou ensinar vocês a usar o adubo orgânico. Eu tenho aqui a farinha de ossos. Você compra no mercado também. Floras e floriculturas. Literalmente ossos de animais queimados e triturados. Aqui eu tenho a farinha de casca de ovos. Todos os dias eu estou fazendo esse adubo aqui. Para adubar eu tenho muitas plantas. É um adubo riquíssimo em calço que vai trazer nutrição e fortificar suas floríferas com mais facilidade. Então você tendo esses dois adubos, você pode utilizar meia colher de cada para uma planta com este tamanho, com um vaso deste tamanho. Você consegue ver a proporção aí. O vaso é bem pequeno. É um vaso com menos de um litro. Eu uso aqui meia colher ou meia colher da farinha de casca de ovos. Você vai aguar antes de fazer a adubação. Deixa o solo bem úmido. Você vai pegar meia colher de casca de ovos ou meia colher da adubação da farinha de ossos e vai jogar em volta. Eu não vou colocar porque eu fiz uma adubação há duas semanas. Vocês podem perceber que a planta está extremamente florida, linda e maravilhosa. E você, depois que fazer a adubação, você vai aguar deixando ela num local meia sombra. Ela adora o local meia sombra que fica adaptável para ela se desenvolver e se multiplicar de forma consciente. O vídeo de hoje é breve, ensinando a vocês a usar o substrato de forma correta, a usar os tipos de adubo de forma correta. Quem gostou desse vídeo, deixa aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Clique em se inscrever para fazer parte do canal e ative o sininho para nunca perder nossos vídeos e as nossas notificações. Um abraço, meus amigos, e fiquem com Deus.